O nosso prato de hoje é uma tilápia copacol com raspas de laranja e gengibre. Veja como nós fizemos. Salgue e apimente os filés de tilápia copacol e deixe marinando por 15 minutos. Em seguida, rale o gengibre e também as cascas da laranja e leve ao forno em cima de batatas pré-cozidas por em torno de 20 minutos. Sirva com arroz. Bom apetite! Pode fazer igualzinho. Vamos esperar vocês na nossa próxima receita.